E aí galera, meu nome é Eric, eu tô aqui pela Gong pra fazer uma retrospectiva dos RPGs em 2014. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu de mais importante nos jogos de interpretação aí, tanto no Brasil quanto lá fora. Primeiro lugar, a grande novidade do ano, a grande notícia aí foi o lançamento da quinta edição do D&D. O Dungeons & Dragons é o RPG mais famoso do mundo, mesmo quem não joga RPG conhece a marca. A quinta edição veio com várias novidades em relação à quarta, deu uma simplificada boa no sistema, voltou um pouco pras raízes, pra aquelas versões do D&D mais antigas, da segunda e anteriores. Fizeram umas concessões mesmo pro povo mais old school, que tá fazendo um sucesso grande na rede aí. Sistema bem mais simples, bem mais fácil do que alguns anteriores. Trouxe algumas novidades aí em relação a características do personagem, traços de personalidade, objetivos, mas no geral manteve o que é clássico do D&D, sem trazer umas alterações radicais como aconteceu na quarta edição. Eu gostei bastante dessa quinta edição, aprovei as mudanças e as escolhas que eles fizeram. Talvez fosse uma das minhas edições preferidas se eu não fosse tão fã do que tá sendo feito no old school mesmo, os retro clones que estão sendo feitos por artistas independentes aí. Eu acho que estão trazendo as coisas mais interessantes que o mundo do D&D hoje em dia. A Wizards of the Coast, que publica o Dungeons & Dragons, não tem um grande espaço pra fazer grandes inovações, trazer grandes ideias ou projetos autorais, artísticos, porque eles estão inseridos naquele esquema todo de corporação. Então eles têm os limites deles. Mas é um jogo que vale a pena conhecer. Vocês viram aí no Gong já o vídeo do unboxing do Starter 7. E agora no final do ano a gente já tem o livro do jogador, o livro do mestre, o livro dos monstros. Você pode comprar lá fora. A gente ainda não tem notícia de uma tradução do jogo completo em português. Nenhuma editora que esteja responsável, que esteja falando em trazer o D&D completo pro Brasil. O que tem até agora é uma tradução do Basic D&D, que é uma versão básica, eletrônica e gratuita, com as regras principais do jogo. Só colocar no seu sistema de busca, D&D, quinta edição em português, você acha essa versão básica, gratuita. Vale a pena baixar pra conhecer o sistema. Agora pra versão completa mesmo, só em inglês. Outro evento importante no ano, os Enes, os maiores prêmios do RPG que acontecem no meio do ano. Nesse ano, 2014, os grandes vencedores foram o Fate Core e o Numenera. Fate Core, você já viu a gente falar no site, um sistema muito interessante e muito importante pra evolução do RPG, o Fate. É um RPG indie, tem uma ideia mais new school. Várias mecânicas que foram inovadoras aí. Esse é outro RPG que você pode achar de graça na internet, é pago o quanto quiser. Recomendo muito a leitura do Fate. E o Numenera é um RPG novo do Monte Cook, uma produção linda. Ganhou o prêmio também de melhor arte interna, prata, né? O ouro foi pro Pathfinder. Pathfinder, aliás, outro RPG que tá sempre nas premiações, esteve nessa também. Uma versão aí do D&D, terceira edição, o que eles chamam de 3.75, que é uma versão mais bem acabada da terceira edição. E o Numenera é um RPG novo do Monte Cook, que também é um nome muito associado ao D&D. Fez grandes obras aí no D&D. E agora trouxe um sistema novo. Lembra um pouco o D&D em algumas coisas, traz algumas inovações, é uma mistura do old school com o new school. Gostei bastante também do Numenera, vale a leitura, vale ver o livro, que é muito bonito. É interessante que tanto o Fate Core quanto o Numenera foram um grande sucesso no Kickstarter. O Numenera levantou mais de meio milhão de dólares, quer dizer, muito pra um RPG, né? E o Fate Core, quase isso. E o futuro do RPG realmente parece estar no Kickstarter, né? Apesar de que em 2014 não teve nenhum Kickstarter de RPG tão grande quanto esses dois aí, que foram financiados em 2013, 2012. E no Brasil, ao invés do Kickstarter, a gente tem o Catarse e outras formas de financiamento coletivo, que também estão apoiando o RPG. O Numenera, aliás, vai ter uma tradução aí financiada pelo Catarse, pela New Order Editora. Já foi um sucesso o Catarse deles. E o Fate Core, também estão tentando financiar pelo Catarse. Vamos ver se vai dar certo, esperamos que sim. O Catarse, aliás, que está possibilitando a tradução de vários livros aí pro português, vários sucessos aí, trazendo o IG Brasil, chamado de Cthulhu, e até os jogos brasileiros. Muito legal pro Catarse aqui, tá com o mesmo problema que o Kickstarter de lá, que às vezes o pessoal não consegue cumprir todos os prazos que se propõe. Mas tá tendo grandes sucessos aí também, acho que o futuro do RPG é por aí. Outra coisa legal é que hoje em dia a gente tá com várias editoras aí, né? Antigamente a gente dependia de algumas, poucas editoras pra fazer RPG pro Brasil. Mesmo lá fora também, o mercado era um pouco mais concentrado. Agora tá parecendo que tem pra todos os gostos, todos os tipos de RPG, old school, indie, alternativo. O que você quiser aí, você acha. RPGs super bem produzidos, RPGs gratuitos, RPGs que você pode baixar em português, muita coisa em inglês. E além dos RPGs, o Catarse e o Kickstarter também estão financiando uma série de board games inspirados nos RPGs. Como é o caso do Masmorra de Dados, um grande sucesso aqui do Catarse no Brasil. E do Dungeon Saga, lá no Kickstarter, que foi um grande sucesso desse ano. Masmorra de Dados, aliás, já tem o unboxing e vários outros vídeos aí na GOMG. Pra você ver essas e outras notícias aí do mundo dos board games, dos RPGs, fique ligado na GOMG. Valeu, galera!